Olá, meu nome é Rafael de Souza. Eu sou natural do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha graduação. Na Quasião, me formei em astronomia, com especialização em mecânica celeste. Mecânica celeste, em linhas gerais, faz utilização de técnicas de matemática de avançada, de comitologia, geometria diferencial, entre outros, para analisar o comportamento de objetos celestes a longo prazo, sistemas caóticos, dinâmicos, utilizando mecânica nettoniana. Na mesma ocasião, eu fiz uma iniciação científica em cosmologia, onde eu fui introduzido pela primeira vez a relatividade geral, física quântica, etc. Desde então, eu comecei, na verdade, a explorar novas áreas. Fiz meu doutorado na USP, posteriormente, até 2009, onde eu me especializei em física de plasmas. E trabalhei também com diversas outras áreas, incluindo variações da relatividade geral, turbulência, entre outros. Uma das grandes vantagens do brasileiro é que a gente... Existe até um termo técnico, que é a capacidade de criar ciência, o frugality research. A gente é capaz de criar muito com muito pouco. E a gente tem uma capacidade de adaptação e de criatividade, que não seriamente se encontra, talvez, em estruturas mais bem estabelecidas, onde eles não estão tão acostumados, assim, a lidar com a diversidade. E a nossa capacidade de socialização, de realmente motivar, de inspirar outros pesquisadores. Desde então, eu comecei a viajar pelo mundo. Eu fiz meu primeiro pós-doutorado no Japão, na Universidade de Tóquio, onde eu trabalhei com simulações cosmológicas e previsões teóricas da nossa capacidade de detecção das primeiras estrelas formadas no universo. E, a partir daí, eu comecei um pouco a me interessar na utilização de técnicas de estatísticas. Um pouco antes dessa coisa toda de machine learning e uso de inteligência artificial se tornar uma coisa mais, digamos assim, entre aspas, moda, no sentido que agora todo mundo entende a necessidade. Eu trabalhei, eu entrei um pouco na área, digamos, alguns anos antes, o que me permitia ter um pouco mais de reconhecimento. Eu sou vice-presidente da Associação Internacional de Artes Estatísticas. Eu sou fundador da Cosme Statist Initiative, que, basicamente, é uma rede de colaboração mundial de pesquisadores de diversas áreas, onde a gente desenvolve modelos novos, técnicas avançadas para resolver problemas de astrofísica. A vida que você tem durante a época de pós-doc é um pouco mais dinâmica, porque os contratos são mais curtos. Atualmente, eu tenho estabilidade. Eu sou professor aqui no Lobo Serratário Astronômico de Xangai. Mas, na época, basicamente, você vai buscando empregos e vendo quais os locais que você tem oportunidade. Independente, eu acho que isso me deu uma visão bastante plural. Eu acho que um dos motivos pelos quais o nosso grupo é tão internacional, nós temos pesquisadores no nosso grupo de mais de 25 países, e me deu uma espécie de capacidade de lidar com culturas diferentes. Um pouco ainda na linha de tentar desenvolver a área do que a gente chama de astroestatística, o que, basicamente, é um amálgama entre técnicas novas de estatística e astrofísica, eu escrevi um livro pela Cambridge University Press, e, basicamente, a gente ganhou um prêmio no ano seguinte com o melhor livro do ano em astronomia e cosmologia. Bom, desde então, eu recebi oferta para alguns países, incluindo o Canadá, Chile, e acabei aceitando a vaga para professor aqui na China, entre outros, porque eles têm injetado muito dinheiro em ciências. Eu vim, basicamente, ajudar a liderar um projeto ligado com a próxima missão espacial chinesa, o Chinese Space Telescope Mission, onde a gente está criando, desenvolvendo técnicas novas para conseguir analisar uma quantidade sem precedente de dados de galáxias que esse telescópio vai, basicamente, coletar. E, para dar uma intuição, talvez esse telescópio chinês vá ser uma espécie de versão moderna do Hubble. Então, muita ciência nova vai vir disso aqui. Então, realmente, é um local, digamos, de bastante oportunidade. Uma das coisas que eu acho bastante interessante em sair do país, eu não vejo como eu larguei e fui para outro campo. Na verdade, na minha visão, a gente trabalha como uma espécie de embaixador científico, porque no momento que eu estou aqui ou estava em outro local, eu abro porta para pesquisadores brasileiros, principalmente estudantes, onde eles acabam tendo uma exposição a pesquisadores em outros locais. Eu diria que, basicamente, o que é mais inerente, o que é latente à minha pesquisa, o que dá mais prazer, é realmente trabalhar com pesquisadores de áreas diversas. Na nossa rede de colaboração, tem trabalhos com médicos, músicos, filósofos. Atualmente, estou escrevendo um trabalho com uma pesquisadora em literatura. Quer dizer, eu diria que ciência, para mim, é realmente a nossa capacidade de criar técnicas para resolver problemas, e muito mais interessante do que, especificamente, uma área específica do conhecimento. Uma palavra que eu costumo utilizar um bocado, em geral, quando eu estou de uma mesa de mesa, ou quando eu recebo alguma entrega, é radar-radar, que, basicamente, quer dizer que você está concordando, você está ciente do que a outra pessoa diz.